salve salve galera bom dia hoje é domingão resolvemos fazer um passeio mano estamos em nove motos vamos ali fazer um pequeno passeio de 240 quilômetros chamamos brother tem uma galera indo na frente a gente pega ali ainda tem meu pai também graças a deus estamos aí eu não vou gravar tudo a viagem porque eu não vou ter bateria mas mas vamos ver a chegada na cidade lá pedra azul não gravar isso só ficou faltando o renato e o júnior que não pôde vir mas são de boa galera se deus quiser vai dar tudo certo a galera lá na frente galera eu vou tentar gravar os três porque minha câmera não tá gravando em full hd ela tá puxando bateria então a outra bateria de reserva não chegou ainda ainda ele sabe né tem que segurar bateria mais possível que eu não conheço é um dos inscritos do canal que nem sabia o que é um dos meninos que não conheço é um dos inscritos do canal que nem sabia chamei alguns no pôde vir também foi pra festa meu pai Já veio de vez que a moto dele ainda não chegou Se Deus quiser eu chegar aí Olha os meninos aí de motoco na frente Perigo é isso aí, andar um do lado do outro Ali qualquer um pode dar uma fechada no outro Acelera, filho Acho que o baixo cilindrado aqui só tá meu pai E outro parceiro meu ali que tá com a função de 125 O resto tá tudo de 150, 160, mas tá de boa Importante nós chegar lá tranquilo Vai ter aquele rango nas roças aí Tem que abastecer ainda Dei minha louca pro meu pai porque viagem longa você não gosta de andar de novo não Tá o John e a namorada dele aí Meu Deus, o magrelão Eu nem vou acelerar muito não porque pô, vale a pena não Vai ter que esperar lá na frente com a galera Tem um grupo lá na frente Mas pô, tá show, mano Só botou o Renato, vacilão A próxima aí se o Renato Deus quiser vai estar com a gente aí Tem um outro grupo, isso aí foi tudo chamado assim da hora, mano Tem um outro grupo aí que eu queria, vai vindo próximo Se Deus quiser aí Vou aproveitar né galera Vou encerrar aí por aí Depois eu volto aí com a gravação aí Vai ficar muito grande Porque tem uns cabalos que estão reclamando que tá ficando muito grande as viagens Os vídeos e tal Pô galera, agora de gravar a viagem, entendeu? Vou ver quem quer, entendeu? Quem gosta de viagem, vem aí quem gosta de doideira Pro vídeo, procura outro canal Beleza galera, é isso aí Vou despedir de vocês e até o próximo vídeo E a próxima parte ele não grava aí, entendeu? Tente aproveitar a bateria Cartão tem, mas bateria que não tem Valeu galera Tamo junto Forte abraço Até a próxima